E aí pessoal, mais um vídeo do canal e bora rapaziada! Hoje eu vou dar uma notícia triste pra vocês, triste pra cacete, mas a gente vai passar por um período muito, muito chato no Dragon City. Cara, tá chegando um evento, um evento da Adjunta, e como sempre esse evento vem com muita coisa, muita coisa boa. Dessa vez não. Eu vou mostrar pra vocês esse evento, eu vou mostrar pra vocês nesse evento o que vai acontecer e como o Dragon City tem o poder de fazer evento merda, tá ligado? Meu Deus do céu, que evento bunda que vai ser esse, cara? Que evento bunda, bundola, 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 meu Deus. Os caras, cara, os caras são malucos, são malucos, literalmente, de fazer um evento desse. Mas fica tranquilo, fica tranquilo que eu vou explicar pra vocês que mesmo evento sendo bundola, ainda vamos ter alguma coisa. Caraca, malha, nada a ver. Eu fiz esse bicho aqui, olha quem é. Fiz o dragão colossal. Por quê? Por que eu fiz aquela merda dele? Mas ok, vamos lá. Rapaziada, se você não for inscrito ainda, eu te peço que você se inscreva. 30k até o final do ano, e com a sua inscrição vai, cara, andar demais, demais mesmo. E se você já for inscrito, compartilha pra uma pessoa. Uma única pessoa hoje vai me dar uma moral gigantesca. Estamos batendo de 4.500. Falta 500 pra 25 e 5.500 pra 30. A gente consegue muito antes do fim do ano. Então, eu conto demais com vocês, por exemplo, da moral. E vamos que vamos, rapaziada. Vamos que vamos. Lembrando, cara, se a gente conseguir bater esses 500 inscritos ainda hoje, amanhã tem sorteio de passe. Sorteio de passe. Se liga. Sorteiozinho de passe. Vai perder. Vai perder um sorteio de passe. Lembrando que isso acaba. Amanhã, cada noite, tem 25 mil aqui no canal. Passe sorteado. É isso. Compartilha pra todo aquele lado. Bora que bora. Então, rapaziada, o negócio é o seguinte. Tá terminando hoje o evento da torre, né? E já estamos com outro evento programado. Só que esse outro evento programado... Cara, eu vou falar pra vocês. A única coisa que vai dar de bom nesse evento vão ser algumas coringas. Pra vocês terem noção da decadência do evento. Vai ter a chance de ganhar bastante esfera da adjunta. Só que ninguém liga pra adjunta, tá ligado? Ninguém liga pra adjunta. Infelizmente, ninguém, ninguém, ninguém liga pra adjunta. Mas vamos lá, rapaziada. Vocês não devem estar entendendo nada até agora. Eu vou mostrar logo pra vocês. Então, rapaziada, já começa aqui. Já começa aqui. O problema já começa aqui. Aqui que mora o problema, tá ligado? Até dá uma aumentagem. Aumentei demais? Aumentei demais, não. Não dá pra poder ver. Ainda dá pra poder ver. Então, rapaziada, é isso daqui. Evento da adjunta. Vingança da adjunta. Você vai juntar essas bundas de barato. Não sei o que é isso. Não faço ideia do que é isso. Mas você vai juntar e também vai pegar o baú da sorte lendária. Baú de comida com baú de duas joias. É isso. Primeiro, primeira recompensa. Baú de duas joias com baú... Horrível, horrível, horrível. Vamos lá. Aí continua, continua. Aqui vai vir aqui nesse baú. É vantagens... 3, 2 e 1 a joia. Cara, triste. Aí continua, continua. Dá pra piorar, dá pra piorar. Aqui é vingança da adjunta, rapaziada. Nós vamos conseguir na segunda, pegando 10, vantagem e fichas de habitat. Mano, como assim, doido? Que merda de recompensa é essa, cara? Mano, impulso de procriação. Tem gente que deve gostar. Eu não ligo mais. E ficha de arco-íris. É isso. É isso que você vai ganhar. Continua. Aí aqui você vai ganhar baú de comida e baú de coringa. Cara. Eu tô... Eu tô ficando maluco essa recompensa. Eu juro. Lindo pra vocês. Tô ficando maluco. Calma que piora. Aí aqui as chances de você conseguir pegar são... 5, 10, 100, 50... Olha isso, cara. Olha aí. Cara, 5, 10. Heroica 5 e coringa lendária... Eu perdi a capacidade de falar. Eu perdi a capacidade de falar. Eu já não aguento mais. Tá horrível esse evento. Até aqui tá horrível. Até aqui tá horrível. Mas eu vou continuar. Aí você vai ter que pegar dois negocinhos... Dois trapos velhos. Você vai ter que pegar um chapéu velho também. E 75 com um dia de barata pra ele ganhar esse baúzinho daqui. Mais recompensa de comida. Só que aí você vai ver o que que vem dentro desse baúzinho. 360, 240 e 120. Cara, na moral. Na moral. Eu... Pô. Acho que pode ser só eu, mano. Deve estar muito chato, tá ligado? Porque, pô. Tá de sacanagem tu me dar isso. Tá de sacanagem me dar isso. Na moral, né? Cara, olha isso, mano. Cara, 75 itens. Vai pegar 120, 240 ou 360 da adjunta. Adjunta, mano. Quem liga pra essa merda? Vamos lá. Vamos continuar. Aí, 3, 1 e 100. Você vai ganhar mais um ovo de cara. Tá andando ovo de titã. Ovo de titã e 25 joias. Tão cagando. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Tava tudo que é lado. Pra tudo que é lado. Pra tudo que é lado. De verdade. E... É bizarro que... 100 itens. Tem que pegar 100 bundas de barata pra poder pegar o bagulho. Não dá, mano. 100 é muita coisa, mano. Tu não vai pegar sem recompensa. Então, você vendo aqui... Esquipável totalmente. Aí, continua. Aí, você junta 140 bundas de barata. 3 panos sujos. E 1 chapéu. Você vai junta. Ganhar garantia dos 120 de cada lendário. Tirando o do puzzle. Mais. Aí que vem o plus. Aí que vem o plus. 800 a 120. É. Você vai ganhar ou 120 até 800 da esfera do VIP Mítio. Garantia do lendário. Mais uma quantidade do VIP Mítio. Juntando 140 bunda de barata. O que eu tenho pra falar pra vocês, cara? Uma merda. Esse evento tá muito ruim. Bro. São 10 dias que a gente não vai ter o que fazer no jogo. Porque o evento tá uma merda, tá ligado? Uma merda. Não vale a pena jogar esse evento. Lembrando que esse evento é o que antecede a Corrida Heróica. Mano, não vale a pena. Não vale a pena. Eu não sinto nenhuma vontade de jogar esse evento. Nenhuma. Nenhuma. Nada. 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 Eu só não quero jogar esse evento. Eu só não quero jogar esse evento. Tá ligado? Meu Deus do céu. É uma parada bizarra. Como é que os caras fazem isso? Porque ela tá ruim. E o lendário é só esse daqui. O Dragão Médium, né? Vai ser o Dragão Médium. Pé de encheiro. Bundola mesmo. Categoria 9 de evento. Tá ligado? Bem-vindo satanita na telepatia da Madame Médium. Onde duas lenturas saem pelo preço de uma. Você disse o inspetor desaparecido? Sinto que precisaria de mais informações. Traga-me algo dele. Provavelmente aquele chapéu velho é do inspetor. Dragão Irmã. Bundola também. Bundola. Mas se não me engano são muito críticos, né? Guerra. Fogo. Noite. Elétrico. Água. Luz. Metal. E... Água novamente. Não, mentira. São sete críticos. Sete críticos. Cara, é legal. Legal. Legalzinho o Dragão pelo menos. Mas Bundola também. Faz anos desde a última vez que vi minha irmã. A Dragão Adjunta. Nunca pensei que ela poderia se tornar uma monstra tão malévola. Quem vai impedi-la? E eu não sou forte o suficiente. É. Dragão Irmã é irmã da outra lá. Pô. Não é maneiro, hein? Não é maneiro. Não é maneiro. Dragão Transformação que a gente vai ganhar dele também. Transformação e Progresso. Pouco papo. Pouco papo. É. Só o necessário. Apenas o necessário mesmo. Tá bom, então. E aqui temos o Double Troll. Que a gente vai ganhar a esfera dele. Tá ligado? Aquelas 800 esferas dele. 800, né? 800 pra cacete. Finalmente alcancei minha forma final. A delicada, fraca dragão adjunta que eu costumava ser não existe mais. Que isso? Ah, isso aqui é adjunta. Meu Deus do céu. Sabe o que não existe mais também? O podre daquele inspetor. Ah, aquilo vai mostrar a ele o preço de ter me trancado. Meu Deus do céu. Ela virou isso. Não, tudo bem. A Lore tá legal. A Lore tá legal. Mas, caraca, ela se tornou isso. Meu Deus do céu. Primordial, terra, fogo e garra. Caraca, que merda, tá ligado? Tá bom, tá bom, então. Tá bom, então. Vamos no jogo. Vamos no jogo. Bizarro. Bizarro, de verdade. Essa Lore, o bicho... A guria virou um bagulho bizarro de grande, tá ligado? Virou um monstrão. É quase o Hulk, tá ligado? Ela virou o Hulk, basicamente. Como é que tá o cinema de hoje? Cara, só eu vou ver pra pegar a moeda mesmo. Só eu vou ver pra pegar a moeda mesmo. Falando se eu jogar liga, tá rolando baú de liga, eu preciso pontuar. Então, vamos pontuar e após pontuar a gente vai embora. Mas, cara, vou dizer pra vocês, evento não vale a pena você focar. Nem um pouco, nem um pouco, nem um pouco. Só passa por ele, tá ligado? Cara, que evento merda, tá ligado? Meu Deus do céu. Morro. Nada a ver, mano. Sei lá. Tava indo tão bem, tá ligado? Tava indo tão bem os eventos dando Coringa, dando Essência, sei lá, dando Joia, dando Esfera de Dragão, tá ligado? Pô, nada a ver, mano. Nada a ver. Os caras... Vai bem, vai bem, vai bem, vai bem e... Poc! Tá ligado? Uma parada bizarra. Por que que eles fazem isso, mano? Pô, cara, olha pra esse evento, mano. Eles acharam mesmo que alguém vai achar legal aquela recompensa, mano? Não tem uma recompensa boa no bagulho, mano. Não tem uma recompensa boa. Nenhuma da recompensa daquele é boa. Nada, 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 nada. Ok, Dave. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Fechou. Editaram. Vamos pegar essa última daqui e depois eu continuo em off. Mas deixa aí embaixo também o que você achou. Rapaziada, cola lá na live porque vai estar incrível. Vai estar incrível mais tarde. E deixa aí, cara. Pelo amor de Deus, deixa aí que eu não posso ser o único que achou esse evento ruim. Eu não posso ser. Eu não posso ser. Se eu for, eu vou ficar maluco. Eu tô errado e vocês estão certos, eu não sei. Mas é, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve, compartilha. 30k até o final do ano. Que bora, que bora, família. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.